Música Uma audiência discutiu uma alteração de lei proposta pelo vereador Luiz Henrique Cirilo em um projeto que pretende facilitar a locação de áreas para estacionamento no centro. Alterar a lei de concessão de alvarás para edificações, para que com isso comerciantes, principalmente os do centro expandido, possam locar imóveis e terrenos vagos para a função de estacionamento de veículos. Esse é o principal objetivo proposto no projeto de lei apresentado pelo vereador Luiz Henrique Cirilo na audiência pública realizada na Câmara Municipal ontem. Conduzida pelo vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana e acompanhada pelos vereadores Marcos Bernardelli, Pastor Elias e Jorge Schneider, a audiência pública contou com a presença do engenheiro do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, Robson Brandão, para esclarecer do ponto de vista técnico quais prós e contras da proposta do vereador. Cirilo propõe alterar a lei para facilitar seu entendimento. No artigo 5º, há uma brecha para dupla interpretação. No texto, a lei aponta que o imóvel possua vagas de estacionamento de veículos que atenda à legislação referente a polos geradores de tráfego ou possua convênio com estacionamento privativo de veículos ou locação de terreno vago. O problema e a alteração proposta pelo vereador está na troca das palavras terreno vago para imóvel vago. Com isso, o vereador acredita que a interpretação da lei fique mais clara. Essa lei que nós estamos discutindo, alterando através de um projeto de lei, permite com que todos aqueles que venham se utilizar de uma interpretação gramatical possam encontrar também a palavra imóvel vago, permitindo que aquele que venha fazer a locação possa fazer a locação de terreno ou de imóvel vago, ou seja, de salão, de barracão, permitindo que, posteriormente, ele possa conseguir com maior facilidade o seu alvará. A própria evolução da sociedade exige que nós fiquemos sempre num processo de reformulação, de reflexão e, na medida em que nós encontramos dentro das leis existentes alguma lacuna, alguma lei ou artigo que possa causar dúvida, passa-se a obrigação dessa casa discutir no mais alto nível, tentando convencer os pares que essa alteração vai significar melhoria para a população.